O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga quanto eu não gosto Com raiva, juro, não vou mais cair nessa fraqueza Mas se te vejo aí, eu zero todo E você foi só a cama A mais de um momento era pra ser sua transa Mas acaba em me envolvendo O seu beijo foda O seu beijo foda E eu vixiei de droga O seu beijo foda O seu beijo foda O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga quanto está no quarto escuro Com raiva, juro, não vou mais cair nessa fraqueza Mas se te vejo aí, eu zero todo E você foi só a cama A mais de um momento era pra ser sua transa Mas acaba em me envolvendo O que? O que? O seu beijo foda O seu beijo foda Eu vixiei de droga O seu beijo foda O seu beijo foda Eu vixiei de droga O seu beijo foda O seu beijo foda Quem gostou dá um brinco Tem energia, viu?